O vereador João Henrique Dentinho usou a tribuna para falar sobre um curso de formação do qual participou na última semana. Foi uma foto, uma formação cristã, falando um pouquinho sobre a doutrina social da igreja, a teologia da libertação, entender um pouquinho, infelizmente isso é um mal que ainda existe na igreja, tem que entender o que é, para quando falar a gente não cair em cilada, e o marxismo, atraente, porém perigoso. Então a gente entender e estudar, estudar um pouquinho a nossa religião também.